Eu quero ser igual e nada mais Poder pedir um presente no Natal Soprar velhinhas no meu aniversário Realizar os meus sonhos Conhecer os meus magos Eu quero ver um mundo de verdade Onde as crianças aprendam a jogar, jogar Virar, virar, brincar, brincar Chegar na praia e conhecer o mar Eu quero um carinho Não ter mais que chorar Porque ninguém me quer Eu quero ser normal Assim como as novelas Que vejo na TV Com um final feliz Eu quero ser igual Eu quero ser igual Eu quero ser igual